Música 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 E o cheiro todo funcionar Pode sentar E com a vontade Te deu saudades com amor Em vez de me te calmar Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora no seu nome Eu vou reconhecer o seu salário Não vou nem porra mais Pode cantar, pode brilhar, pode odiar Pode até sair com a vida Eu vou te dizer, volta ao lado de cá O tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo Tá batendo, tá batendo, tá batendo O tempo, o tempo, o tempo